Os institutos federais já estão inseridos, fazem parte dessa questão do profissional, do mercado de trabalho. Então, discutir esse mundo do trabalho, globalização, é essencial. A RedTech é uma reunião importantíssima, que é onde a gente pode trocar experiências, verificar práticas exitosas de outras unidades, do que está acontecendo no restante do país, e trocar essa experiência e aliar, no caso, ao mundo do trabalho, verificar o que a gente pode atender, um mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais antenado. Isso requer das instituições também um feeling, uma rapidez muito maior na tomada de iniciativas, de medidas. E essa reunião é interessante para a gente trocar realmente experiências, discutir novos caminhos, novos percursos, mediante esse mundo tão rápido, tão globalizado. E aí E aí E aí